E aí gente, beleza? Então cara, o vídeo de hoje é sobre o Iron X Mod Esse mod que cria um monte de baús, um mais legal que o outro E que a gente vai usar na nossa série Então aguenta aí Então vamos lá cara, deixa eu explicar o que cada baú faz E vamos fazer uma comparação com o nosso clássico baú de madeira O clássico dos clássicos, os clássicos do mais antigo Seguinte cara, esse baúzinho de madeira aqui Ele tem espaço pra ter 27 itens diferentes Ou até 27 grupos de itens É bacana, é bacana Dá pra guardar muita coisa? Dá Só que a gente faz um monte de mods Cada mod cria um tipo de item diferente E sim, são vários a mais Então a gente precisa de armazenamento de muito espaço Aliás, de baús com mais espaço E que ocupem menos espaço nas construções E o Iron X nos dá isso Eu tô travando pra caramba porque são 3 da manhã Então me dá um desconto cara Então beleza Pra começar a comparação Baú de madeira, 27 itens Baú de cobre Nosso primeiro baú aqui do lado Ou no caso o segundo baú Tem espaço cara Pra 45 itens O dobro do baú de madeira Esqueminha pra fazer Na lateral Em seguida cara Temos o baú de ferro O baú de ferro cara Tem espaço pra 54 54 itens Bacaninha Bacaninha Cabe item pra caramba Mas Tem mais Tem mais Esse aqui do lado Embora pareça ser um baú de ferro É um baú de prata É O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é mais caro Entendeu? Baú de ferro Barato Baú de Prata Caro Namoradas adoram prata Sabe como é que é né mano O baú de prata cara Ele tem espaço pra 72 itens Cabe coisa pra caramba Vindo mais pra cá Temos um baú de ouro Ai Ai Relacionamento ficou mais sério Ouro no dedo Coleira nova Esse tipo de coisa Mas assim Como Tão bonito quanto ele é O espaço também é bacana Ele tem espaço pra 91 itens Legal né Muito bacana Muito espaço Porém Tem mais Tem mais Esses Três aqui Cara Esses três aqui abaixo Baú De diamante Baú de cristal E baú Baú De obsidiana Os três Tem a mesma capacidade Eles comportam até 108 itens O que isso quer dizer Quer dizer que são grandes Muito grandes E difíceis de fazer Não sei qual que é mais difícil O de obsidiana Ou o de diamante Porque precisa de muita coisa Muito difícil de armar Tem um detalhe sobre o de cristal Que eu acho que é uma frescura absurda Que é isso aqui O item que você coloca nele Você pode ver Do lado Balançando Balançando não É dançando Bonitinho Bonitinho Besteira Demais Por fim Mas não menos importante Nós temos um baú Que eu sinceramente Sinceramente Me mesmo Eu quero saber Pra que Que serve Este baú Esse aqui Cara É um baú De sujeira Ele vem com o manual O manual Diz o seguinte Deixa eu dar uma lindiquinha No manual aqui É Tipo Não serve pra nada Essa bosta Sim E é isso aí Cara Esse aqui foi um dos mods Que a gente vai usar Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se não gostou Não precisa clicar em nada Cara Só Sei lá Faz um comentariozinho Pode xingar no comentário Comentário eu deixo Beleza É isso aí Se inscreva no canal E eu fui 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 Fui